O Hospital Aristides Maltês, em Salvador, pede doações de sangue para pacientes. Segundo a assessoria do hospital, ele está precisando de todos os tipos sanguíneos. A unidade realiza uma média de 1.500 transfusões de hemocomponentes por mês, sendo a maior demanda por plaquetas, essenciais para o tratamento do câncer. Recentemente, a Fundação Hemoba passou a atender a unidade hospitalar especializada em tratamento oncológico. Com essa nova parceria, a Hemoba terá um acréscimo na demanda, que será de 800 a 1.000 bolsas de sangue mensais. Atualmente, a Fundação coleta cerca de 11 mil bolsas de sangue por mês, o que representa cerca de 3 mil por semana para atender toda a rede SUS da Bahia. Para informações sobre as unidades e os horários de atendimento de coleta em Salvador e no interior, acesse o site imoba.ba.gov.br.